O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse neste sábado que o Conselho Nacional de Drogas deve suspender o uso do herbicida glifosato para erradicar as plantações de coca no país. A Organização Mundial de Saúde advertiu que a substância é potencialmente cancerígena. Santos alertou, no entanto, que vai continuar a luta contra o tráfico de drogas. Eu quero deixar muito claro, isso não deve ser entendido como se estivéssemos baixando a guarda na luta contra o narcotráfico. Pelo contrário. A Colômbia, que junto com o Peru é o maior produtor mundial de cocaína, tem usado o glifosato há anos para erradicar as folhas de coca. O governo costuma fazer pulverizações aéreas, principalmente no sul do país, reduto dos esquerdistas das Farc, que as autoridades acusam serem financiados pelo tráfico de drogas.